Hoje é dia de festa, carregada com as nossas mãos, não tem que passar, não tem que passar. Não tem que passar, não tem que passar, não tem que passar, não tem que passar. Obrigada! Aplausos 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 Se mexe no meu rio, não vou mexer sem parar Você agora é a minha garota, nunca cacá Rala, rala, não te ouve, espremi no tiquetinho Separa a piota, apara o meu filho Prepara, nunca cacá, gostoso, não sai Prepara, nunca cacá, gostoso, não sai Pois mexe, mexe no meu rio, não vou mexer sem parar Você agora é a minha garota, nunca cacá Pois mexe, mexe no meu rio, não vou mexer sem parar Você agora é a minha garota, nunca cacá Rala, 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 não te ouve, espremi no tiquetinho Separa a piota, apara o meu filho Prepara, nunca cacá, gostoso, não sai Prepara, nunca cacá, gostoso, não sai Pois mexe, mexe no meu rio, não vou mexer sem parar Você agora é a minha garota, nunca cacá Pois mexe, mexe, mexe no meu rio, não vou mexer sem parar Você agora é a minha garota, nunca cacá Já se consumiu, se fez, eu sou do civil Gostei, já se consumiu, de um beijo, eu sou do civil Gostei, já se consumiu, de um beijo, eu sou do civil Gostei, já se consumiu, de um beijo, eu sou do civil É babá, é babá, que pro povo não vai esquecer É gostar da raiva, que a boca vai derreter É babá, é babá, que pro povo não vai esquecer É gostar da raiva, que a boca vai derreter Já se consumiu, de um beijo, eu sou do civil Gostei, já se consumiu, de um beijo, eu sou do civil Gostei, já se consumiu, de um beijo, eu sou do civil Gostei, já se consumiu, de um beijo, eu sou do civil Gostei, já se consumiu, de um beijo, eu sou do civil Gostei, já se consumiu, eu sou do civil Dona Maria que dança e a gente dança só Dona Maria que dança e a gente dança só Dona Maria que dança e a gente dança só Passa pra frente, passo pra trás, passo pra frente Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo do meu pé Só falta bater a mão, batendo do meu pé